Olá pessoal, bom dia. Vamos falar hoje sobre figuras de linguagem mais usadas. Então nós temos de cara aqui duas figuras bastante conhecidas que são paradoxo e antítese. Ambas tratam de contrariedade, ideias contrárias, sendo que cada uma tem a sua especificação. Por exemplo, paradoxo, aproximação de ideias contrárias e antítese consiste na exposição de palavras contrárias. Olhando assim, parece que é repetição de uma coisa na outra, mas vamos ver pelo próprio exemplo a sua diferença. Quando alguém diz, já estou cheio de me sentir vazio. Cheio e vazio são ideias opostas. Mas o que acontece? Ninguém pode ficar cheio e vazio ao mesmo tempo. Isso não existe no mundo real. E a antítese no exemplo aqui está, ele não odeia, ele ama. Isso pode acontecer. Quer dizer, odiar e amar são oposições de ideias. Então se alguém diz assim, por exemplo, o jovem dava conselho ao velho. Jovem, velho, novo e velho. Ou o oposto, né? Nós temos aí contradição de ideias. Uma coisa é possível e outra não é possível. Ou seja, não acontece no mundo real. É o que está dizendo aqui, como podemos ver, na antítese apresentam-se ideias contrárias e em oposição. No paradoxo, as ideias apresentam, aparentam ser contraditórias, mas podem ter explicação que transcende os limites da expressão verbal. Então está aí a diferença entre uma e outra. Catacresis é a figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra ou expressão que não descreve com exatidão o que se quer expressar, mas é adotada por não haver outra palavra apropriada, ou a palavra apropriada não ser de uso comum. Quer dizer, quando nós vimos aqui o exemplo, nós podemos entender melhor. Não deixe de colocar dois dentes de alho na comida. Ou seja, não existe um termo apropriado para se falar isso. Cabeça de alho, dente de alho, cabeça de cebola, o braço do sofá, a perna da mesa. Nós não temos um outro termo mais específico para usar. Podemos até falar, uma das bases que sustenta a mesa, agora em relação ao braço do sofá, por exemplo, é complicada. Então, está aí a catacresis, como uma figura de linguagem que a gente não tem como utilizar outra palavra, e sim uma palavra que cabe melhor no nosso entendimento. Comparação. Nós temos dois tipos de comparação. Uma, a comparação propriamente dita, que se faz através de um conectivo. Por exemplo, o amor queima com fogo, o amor queima igual a fogo, parecido com fogo. Ok, temos aí conectivos. Metáfora vai ser a mesma situação, só que dessa vez sem conectivo. É uma comparação feita entre dois termos sem uso de um conectivo. Como diz o próprio enunciado, mas, no exemplo, podemos observar isso melhor. Eu sou um poço de dor e estupidez. Comer capim pela raiz. Então, quer dizer, aqui, nos dois exemplos, nós temos uma comparação. Quando a pessoa diz que... Um outro exemplo que eu poderia dar, além desses dois, eu digo assim... João é uma fera. Quer dizer, eu não usei a palavra João, é como uma fera, como um leão, né? Não. Então, aí, compara João a uma fera sem utilizar o conectivo. Ok. Temos aqui outra figura de linguagem, que consiste no exagero, que é a hipérbole. Então, aqui, o exemplo. Rios te correrão dos olhos, se chorares. Quando alguém diz também, estou morto de fome. Ninguém morre de fome nesse sentido. A pessoa quer dizer que ela está com uma fome além do normal. Estou aguardando você há séculos. Quer dizer, ninguém aguarda uma pessoa há séculos. Isso não existe. Isso é um exagero. Então, vamos lá. Metonímia. Quando nós falamos de metonímia, existem vários casos de metonímia. Mas vamos dar uma olhada aqui, de forma geral, como seria essa figura de linguagem, falando de um modo mais generalizado. É a figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança ou possibilidade de associação entre eles. Definição básica, figura retórica, que consiste no emprego de uma palavra por outra, que a recorda. Então, assim, muitas pessoas podem confundir metonímia com catacrese. Mas a catacrese não é uma palavra que recorda a outra. É uma palavra que, na catacrese, não tem como substituir ou ser substituída por outra. Aqui é diferente. Vamos entender através dos exemplos. Gostamos de ouvir Roberto Carlos. Quer dizer, nós queremos fazer referência, não ao nome Roberto Carlos, e sim ao que ele canta, suas músicas. Ok? Ficou sem teto. No caso aqui, ninguém fica sem teto, fica sem casa. Tá? Fica sem uma moradia, fica sem casa. Então, o teto aqui representa a casa inteira. Ok? Então, nesse caso, eu digo assim também. Gosto de ler Carlos Drummond de Andrade. Eu leio Carlos Drummond de Andrade. Eu leio seus poemas, suas poesias. Certo? Então, vamos lá. Personificação ou prosopopeia. Não confundir prosopopeia com onomatopeia. Uma figura não tem nada a ver com a outra. Então, prosopopeia ou personificação é a figura de estilo que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais, sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Então, é como se eu desse vida a esses seres aí inanimados ou irracionais como uma vida humana. Por exemplo, aqui o sol amanheceu triste e escondido. O sol, ele não tem sentimentos para ficar triste. Eu digo que, por exemplo, a chuva está cantando na minha varanda. Eu não posso, não existe essa situação, né? A chuva, ela não canta. Quem canta são pessoas. Então, quer dizer, aí eu atribuo um sentimento ou, nesse caso aqui, uma característica humana a coisas que não são humanos. Isso também serve para animais, né? Quando se trata de seres irracionais. Ironia consiste em apresentar um termo em sentido oposto. Exemplo, meu irmão é um santinho. Quer dizer, ele sendo mal criado, eu digo que ele é um santo. Eufemismo consiste em suavizar um contexto. Você faltou com a verdade, em lugar de mentir, né? Então, em vez de dizer que é uma pessoa mentirosa, disse que ela tem costume de faltar com a verdade. Figuras de linguagem ligadas à questão sonora. Então, vamos ver aqui algumas aliteração. Fenônimo de harmonia imitativa. É a repetição da mesma consoante no início, no meio ou no fim de vocábulos sucessivos. Ou mesmo em vocábulos não sucessivos, mas simetricamente dispostos. Então, o exemplo de aliteração aqui, tendo repetição de consoante, é esse trecho aqui de um poema de Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias de violões. Vozes veladas vagam nos velhos, vórtices velozes dos ventos, vivas, vás, vulcanizadas. Então, aqui nós vimos uma sequência de repetições da consoante aqui, V. Exemplo de aliteração. Assonância também tem a ver com repetição. Mas, dessa vez, é diferente. É uma figura de linguagem que consiste em repetir sons de vogais em um verso ou em uma frase, especificamente as sílabas tônicas. Exemplo. Anule aliterações aliteralmente abusivas. Isso aí foi retirado do manual de redações humorístico. Assonância em A. João foi para os Estados Unidos. Tereza para o convento. Neste caso, nós temos a aliteração I. Em O. E, por fim, temos aqui Onomatopeia. Que consiste na imitação de sons através da escrita. Exemplos. Tic-tac, representando o som de um relógio. Trim, despertador. E, miau, representando o som que o gato normalmente emite. Bom, aqui nós fechamos a nossa apresentação sobre figuras de linguagens mais conhecidas. E, qualquer coisa, qualquer dúvida, só perguntar através do canal que nós utilizamos aqui em nossas aulas. Através do WhatsApp, na hora das aulas. Ok? Um forte abraço. E até a próxima aula. Tchau.